Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas roupas que eu comprei recentemente em lojas online. Eu tava louca pra trazer esse vídeo aqui pro canal porque de uns tempos pra cá, como vocês sabem, eu tenho dado cada vez mais importância pro meu estilo, pras minhas roupas, né? Porque a gente sabe que aquilo que tá externo, né? A nossa aparência, o jeito que a gente se veste, a forma como a gente se maquia, como a gente arruma o nosso cabelo, tudo isso diz um pouco da nossa personalidade, tudo isso transparece quem a gente é. Então eu gosto muito disso, de entender um pouco mais sobre a mensagem que cada cor, que cada forma, que cada estampa, cada tecido transparece pra quem tá vendo, sabe? Aí eu vou sempre buscando aquilo que tem a ver comigo, com quem eu sou. Mas e aí? Acontece que, umas semanas atrás, eu comprei, né? Fiz algumas compras em algumas lojas online mais baratas. Eu fui em algumas lojas de fast fashion, aquelas lojas que a gente encontra no shopping e que também tem loja online, que também tem aplicativo, pra encontrar algumas coisas mais em conta. Porque eu queria algumas peças pra usar no dia a dia mesmo, sabe? Que tivessem tecidos mais levinhos, que não fossem peças tão estruturadas e que fossem mais em conta. Vocês sabem que eu valorizo muito uma peça de qualidade. E eu sei que peças de qualidade tem um preço mais alto, né? Por causa do tecido, por causa da confecção, do acabamento. E eu acho que vale sim a pena você pagar mais caro numa peça que vai durar a vida toda, que você vai usar várias e várias vezes e que a peça vai tá sempre nova, sabe? Eu acho que vale a pena sim. Inclusive, muitas das minhas peças são nesse estilo. Mas eu queria uns vestidinhos assim mais levinhos, mais simples, que fossem mais em conta mesmo, pra usar no dia a dia. Então eu fiz essas compras online e agora a gente vai ver na prática o que que valeu a pena. O que que deu certo, o que que não deu certo, o que que eu gostei, o que que eu não gostei. Quais os pontos positivos e negativos. Enfim, vou compartilhar tudo com vocês. Então senta aí, pega a pipoca e bora lá. Então vamos lá. Vou começar por umas coisas que eu comprei no site da C&A. Aqui o Naí não tem shopping, não tem essas lojas de fast fashion, tipo C&A, Riachuelo, enfim. E aí, comprei tudo pela internet mesmo, tá? Vamos começar por esse vestido verde. Olha só, comprei dois vestidos verdes. Esse daqui, vocês estão loucas pra saber de onde que é. É de outra loja, daqui a pouco eu mostro. Esse daqui, ele é um verde mais fechado. Tanto que no vídeo ele nem tá parecendo verde, tá parecendo mais um marrom, mas é verde, tá? É porque esse daqui tá bem mais verde, aí tá dando um contraste. Enfim, ele tem a manga levemente bufante. Era um tecido, tipo, como se fosse uma viscose e um linho. E ele tem esse modelo na barra Três Marias, que eu acho a coisa mais linda. Ele tem esse decote em V, que eu só tô com medo dele ficar muito grande. Ele custou R$122,99. Não foi dos mais baratos. Esse daqui foi mais em conta. As peças dessa loja aqui foram as mais em conta. Mas ainda assim, eu achei que valeu a pena. Ainda assim, eu achei um preço ok pelo modelo e tal. Achei bem bonito. Então, bora experimentar. Esse vestido é lindo. Gente, pena que no vídeo não dá pra ver. No vídeo não realça tanto, sabe? O tom de verde dele. No vídeo ele tá ficando um marrom, meio cinza. Mas eu gostei demais. Ele tem também o decote mais profundo. Só que aí eu vou e puxo e deixo ele assim. Eu achei a saia dele bem bonita. Com esses babados. A manga também. Eu gosto bastante de manguinha assim, curtinha, sabe? É mais comprida. Eu acho que fica bem bonito. Atrás ele ficou assim. Coloquei aqui esse cintinho. Eu acho que um cinto grosso daria mais certo também. Mas ainda assim, ficou bem legal. Segundo vestido é esse aqui. Ele é tamanho PP. O anterior também é. Ele custou R$88,99. Ele é de algodão. E aqui na manga, ele é mais durinho. Tem como se fosse uma manguinha um pouco mais estruturada, sabe? Um pouco mais grossinha. E ele tem esse modelo que chama Muscle. Muscle? Eu não sei como ele fala. É um modelinho que tá usando demais ultimamente, né? Eu não tinha nenhuma peça nesse estilo. Eu falei, ah, vou comprar pra ver se eu vou gostar. Ele tem uma cor bem vibrante, bem alegre. No vídeo, ele tá parecendo vermelho. E no site tá escrito vermelho também. Mas tem hora que eu acho ele mais pra laranja do que pra vermelho. Enfim, bora experimentar. Amei esse vestido, gente. Gente, assim, ó, eu colocaria um cinto aqui. Porque ele é bem larguinho. E eu gosto de peças mais marcadas na cintura. Ó, aí eu colocaria um cintinho. Mas no geral, eu gostei. A hora que ele chegou, assim, que eu vi ele pessoalmente. Eu não imaginei que fosse ficar tão legal no corpo. Mas eu gostei. E ele tem bolso na lateral. E ele é muito fresquinho, gente. Pra usar nos dias de calor. Nossa, muito, muito bom. E outra coisa. Ele tem um tecido bem leve, bem fininho. Mas aí ele não marca por ser mais frouxinho, né? Por ser mais larguinho. Eu amei. Vou até colocar um cinto aqui pra gente ver. Olhem só com o cinto. Que gracinha. Eu acho que com cinto grosso vai ficar ainda mais legal. Mas... Ah, eu gostei desse também. Ah, e aí também daria pra mandar cortar e deixar ele midi. Fica bem legal também. Daria pra mandar cortar também. Se eu quisesse ele midi, né? Mas a maioria dos meus vestidos são midis. E eu adorei esse daqui. Nesse modelo mais... É longuete que fala? Longuete? Super midi? Não sei. Gostei. Olhem. Que linda a cor desse vestido. Esse vestido aqui, a hora que eu vi ele lá no site, que eu bati o olho, eu falei... Que cor linda. Eu fiquei, assim, apaixonada pela cor. Só que eu vi a foto lá, né? Na modelo. E eu fiquei com medo do decote ser muito aberto aqui. Aí eu falei... Hum... Eu vou tentar fazer algum truque, alguma coisa aí pra ele ficar mais ajustado no meu corpo. Então eu vou experimentar de novo, tentar ajustar com a faixa que vem nele. E vamos ver no que que dá. Olhem só. A cor é linda. O modelo é lindo. Eu acho que eu consegui dar o meu jeito aqui. Mas ainda assim, eu acho ele muito grande pra ser um PP, viu? Comparado com o que eu costumo comprar, eu achei muito grande, sabe? Mas, enfim, ó. O que que eu fiz? Eu puxei bastante aqui. Porque se eu puxar aqui do jeito que teria que ser, né? Pra linha ficar aqui certinha da costura, ele iria ficar aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu puxei ele bastante pra trás, assim. Aí aqui atrás eu fui e puxei bastante aqui também. Aí, tá vendo? Aqui fica um pouco largo. Aqui, assim, fica um pouco fofado. Não fica aquele acabamento mais bonito. Mas ainda assim, eu acho que dá pra usar. No vídeo acaba que nem dá pra perceber tanto, né? Essa questão que tá mais frouxinho. Mas acho que dá pra ir ajeitando, sabe? Ele só amarrota bastante, como vocês podem ver. Olhem só. Ah, e aqui, ó. A manga dele tá bem frouxa também. Ela não tá parando muito certinho no decote quadrado. Ela fica, tipo, querendo cair, sabe? E eu sou pequenininha, baixinha. Mas, assim, a parte do ombro é até grande. Então, dependendo do formato do corpo, né? Da pessoa que for comprar, vai ficar caindo. Então... Beleza. Comprei este macacão jeans pantacurro. E, gente, que dificuldade pra achar um macacão pantacurro, viu? Eu tava querendo bastante um. Eu queria um jeans mais escuro. Mas eu não encontrei. Quer dizer, eu acho que eu encontrava, mas aí não tinha o meu tamanho, sabe? O meu tamanho, geralmente, é PP ou 34, né? E aí, é difícil de encontrar. E, às vezes, quando encontra, ainda assim, fica grande. Mas esse aqui, eu acho que deu certo. Eu experimentei, mas não lembro direito como que ficou. Então, vou experimentar novamente. Pra gente ver. Ele custou R$116,99. Ele tem um jeans mais... Não é aquele jeans, assim, mega estruturado, sabe? Grossinho. Não. Ele é um jeans mais levinho. Tanto que eu acho que vai dar pra usar no dia a dia, assim, tranquilamente, em dias de calor. Ah, outra coisa. É fácil encontrar macacão pantacurro, só que, geralmente, é de alcinha. E eu prefiro de manguinha. Então, é muito difícil de encontrar um macacão pantacurro de manguinha. Então, partiu experimentar esse daqui. Uau! Esse macacão jeans ficou muito estiloso, né, gente? Gostei bastante. Nossa, parece que ele tá mais bonito no vídeo do que pessoalmente. A calça dele é bem pantalona mesmo, ó. Tão vendo? Tipo, bem pantacurro, na verdade, né? Que ela é curta. Só que, pra mim, ficou quase pantalona, né? Eu até levei na costureira e, por um instante, eu ia reduzir aqui, sabe? Tipo, deixar ela menos folgada. Só que aí, depois, eu pensei bem e falei, não, vou esperar. Vai que eu gosto dele assim mesmo. E parece que eu tô gostando. Mais larguinho. Eu achei a manguinha bem bonita. Ah, gente, até que eu curti. Eu tava meio assim, quando ele chegou, eu olhei e falei, hum, não sei se eu vou gostar. Mas agora, parece que eu tô gostando. Vamos ver se eu vou usar, né? Próximas peças são da Marisa. E a Marisa me surpreendeu, viu? Eu não tinha o costume de comprar na loja. E aí, eu fui dar uma olhada no site. Eu achei várias coisas legais com preço muito em conta. Inclusive, este vestido é da Marisa, que vocês ficaram loucas querendo saber de onde que é. Então, é de lá. Assim, ele ficou um pouquinho grande aqui. Na verdade, é porque o decote dele é mais profundo. Mas, eu quis usar ele mais puxadinho, assim, pra trás. Então, acaba que isso daqui, que provavelmente teria que ficar embaixo do peito, não fica. Mas eu não me importo. Então, eu deixo assim mesmo. Ele é o tamanho T e custou R$79,95. Eu achei super em conta, porque ele é muito bonito. Ele tem uma cor bonita, um modelo bonito. Com certeza, eu vou usar demais. Mas, tem uns pontos negativos também, que eu vou falar mais pra vocês agora, né? Vou mostrar ele no corpo e vou falar mais sobre isso pra vocês. Olhem só como ficou no corpo. O comprimento dele ficou bem certinho. Não precisou fazer nenhum ajuste. Não ficou comprido demais. Só essa questão mesmo aqui, ó. Que eu falei com vocês. O decote dele é mais profundo. Mas aí, eu vou e puxo aqui. E aí, ele fica, ó. Desse jeito. Mas, eu não me importo. Eu gostei mesmo assim. Aí, essa faixa fica bem legal amarrar aqui na frente. E atrás também. Quando eu amarrar atrás, fica bem bonito. Só que aí, aqui, fica bem colado. Porque aí, estica, né? A hora que amarra lá atrás, aqui, fica bem marcado. Só até pôr na mão aqui, gente. Porque tá dando pra ver até a calcinha. De tanto que marca. Aí, a mesma coisa acontece atrás, quando eu tô com o lacinho pra frente. Fica super marcado. Como agora eu tô em casa mesmo, eu deixo assim. Mas, se eu fosse sair, eu iria colocar aqueles shortinhos da cor da pele. Que a gente usa pra não marcar a calcinha, sabe? É, essa é a minha dica, né? Se você quer comprar esse vestido e não quer que fique marcando, é só colocar o shortinho. Aí, esse é um dos pontos negativos, né? Que eu tava falando. Como não é um tecido de qualidade tão boa, é um tecido mais levinho, mais fininho. Aí, acaba que vai marcar. Mas, aí, o shortinho já ajuda bastante. Próximo vestido que eu comprei na Marisa é este aqui. Custou R$89,95. Ele é numa malha canelada. E tem essa manga bufante. Que eu achei bem bonita. Eu não experimentei ele ainda, não sei como que vai ficar no corpo. Eu tenho a sensação de que ele vai marcar muito. Porque ele parece que vai ficar meio colado no corpo. Mas, vamos ver. Ele também tem uma fita aqui pra amarrar na cintura. O tamanho que eu comprei é o P, porque não tinha o PP. Gente, esse vestido marcou tanto, mais tanto, que eu já fui ele logo colocar o shortinho. Daqueles da cor da pele. Porque, assim, tava super marcado aqui, ó. Tudo marcado. Aí, agora já não tá mais, né? E aí, outra coisa que eu fiz também foi, ao invés de deixar o vestido todo reto, né? Todo puxado assim. Eu fui e dei uma fofada nele aqui, ó. Porque aí ficou mais larguinho, sabe? Aí eu preferi bem mais. E aí, assim, eu gostei. Não é assim, nossa, amei meu vestido favorito. Mas, eu acho que eu vou usar bastante, assim, no dia a dia, sabe? Porque ele é muito fresquinho. Muito mesmo. O tecido dele é bem molinho. Apesar dele ter manga, assim, mais compridinha. Ele é muito fresquinho. O tecido dele é bem leve mesmo. Então, acho que eu vou usar bastante, assim, no dia a dia, sabe? A manga dele é realmente bem bonita. Eu adoro manguinha, assim, bufante. Próxima peça da Marisa que eu comprei foi esta calça pantacurro. Eu também tava querendo muito calças pantacurs. Não sei qual é o plural de calça pantacurro. Enfim, tava querendo uma calça, assim, pra usar no dia a dia, pra usar em casa. E aí, eu achei essa aqui, olhando no site, eu achei que ela era preto com branco. Mas é azul e branco e bege. Azul escuro. E eu não sei se eu gostei desta calça. Eu acho que ela vai ficar grande também. Não experimentei. Não sei, não sei. Eu achei que ela tinha um tecido mais molinho. Mas não, o tecido dela é mais grossinho, sabe? Que tem essa amarração aqui. Não sei se vai vestir bem. Ela custou R$79,95. Hum, não sei se eu gostei. Não sei, gente. Não sei. Parece que eu tô achando que o contraste dela tá demais, assim, sabe? Tipo, as listras estão muito chamativas. Talvez se essa listra branca fosse mais fininha, ficasse mais delicado, sabe? Não sei. Sabe o que que eu tô lembrando? Do vilão de Lazy Town. Nossa. Quem já assistiu isso daí na infância vai saber. Mas enfim. Talvez depois com uma blusa preta, né? Que eu vou usar essa blusa aqui pra tudo. Pra experimentar todas as calças e saias a partir de agora. Mas talvez com uma blusa preta. Talvez eu goste mais. Ou uma blusa branca. Veremos. Mas no geral, vestiu certinho. O tecido dela é um tecido mais grossinho. E até que eu gostei. Porque não fica marcando muito atrás. Não amarrota. Mas enfim. Vamos ver se eu vou usar, né, gente? Última peça da Marisa foi esta outra calça pantacool. Que essa daqui eu gostei. Já experimentei. Já usei uma vez. Ela é um laranja bem vibrante. Não chega a ser nenhum, tá? Não é nenhum. Mas é um laranja mais vivo mesmo. E eu achei bem bonito. Combina com várias blusas que eu tenho. E tem também a fitinha aqui pra fazer a amarração na frente, né? E é um tecido bem molinho. E custou R$49,99. Achei que compensou bastante. Olhem só. Eu amei essa combinação aqui de look. Super fresquinha essa calça. Tem um tecido bem molinho. A cara do verão, gente. Essa calça. Bem primavera, verão mesmo. Com certeza eu vou usar bastante. Como eu falei, eu tenho várias blusas que combinam com laranja. Só que é aquilo que eu falei, né? Atrás ela marca mesmo. Porque é um tecido muito molinho, bem fininho. Mas pra usar em casa, pra mim, assim, tá ótimo. E se for sair, eu coloco um shortinho daqueles... É, da cor da pele. Amei. Próximas peças são da loja Imaculata. Não é uma loja de fast fashion, mas é uma loja que vende peças femininas e atemporais. Tem várias saias e vestidos lindos. Eu descobri a loja fuçando no Instagram mesmo. E aí, que a dona me conhecia, né? Acompanhava o meu perfil e me mandou outra peça de brinde que eu vou mostrar pra vocês. Porque, na verdade, eu ia comprar só essa saia. E aí, ela me mandou mais uma de presente. Gente, o que que acontece? Eu tava louca querendo mais saias no modelo Evazê. Porque eu tenho muita saia no modelo Godet, que é aquele modelo mais aberto. E eu sinto que usar muita saia Godet, talvez possa ficar muito infantilizado. Ou, às vezes, até meio envelhecido. Então, eu gosto de saias nesse modelo aqui Evazê. Porque é um modelo mais reto, que passa uma sensação mais de credibilidade, de maturidade. Então, eu tô gostando muito desse modelo de saia. Eu tenho algumas que eu comecei a reparar que são as que eu mais uso. E aí, eu vi que realmente eu gostava muito desse modelo. Então, eu tô vendo se eu encontro mais saias nesse modelo Evazê. E que tem esses detalhes, assim, ó. Tipo de babado, sabe? Essa daqui custou R$194,90. Ela saia também a R$185,00 no boleto bancário. Aí, ela é bem detalhadinha. Tem um botão aqui atrás. A qualidade é bem boa. Ela tem um forro por dentro. Então, por mais que seja nesse tom clarinho, ela não fica marcando atrás. Ela não fica transparente. Então, isso pra mim é um ponto muito positivo. Então, reparem que essa saia aqui já chegou quase ali nos R$200,00. Mas é uma peça bem mais estruturada. Tem o detalhe aqui de botão. Tem forro. É um linho que não amarrota tão facilmente. Então, tem aí esses pontos positivos, né? Essa daqui é tamanho PP. Então, bora experimentar. Gente, que saia mais maravilhosa. Eu tô, assim, apaixonada. Olha só, gente. Esse é o modelo que eu tava falando, né? O modelo mais Evazê, mais reto. O modelo Evazê, ele tem tipo um formato de A, sabe? Ele não é aquele formato bem rodadão. Ele é um formato mais reto. E eu gosto demais desse modelo. E eu tô apaixonada por essa saia, gente. Linda, linda, linda. Não é nada transparente. Não marcou nada aqui atrás. Maravilhosa. E vestiu super bem. Ficou certinha. Aí, a saia que eu ganhei de presente é essa daqui. E, gente, eu confesso que eu vi essa saia lá no site. Achei linda. E até pensei em comprar. Porque ela é nesse modelo Evazê, né? Ela tem um modelo mais reto. Daqui a pouco vocês vão ver melhor. Só que aí depois eu falei, não, não vou comprar. Já tô comprando essa saia branca. Já comprei várias outras coisas. Então, deixa. Não vou comprar, não. E aí, ela me mandou de presente. Então, fiquei muito feliz. Eu achei essa saia super a minha cara. Porque ela tem essa pegada mais vintage. Tanto que o nome da saia é saia Passione Vintage. Então, ela tem esses botões aqui na frente. Que eu achei a coisa mais linda. Sério, o tecido também é bem grosso. Nossa, eu achei maravilhosa. Com certeza vou usar. Com certeza vocês vão me ver usando bastante. Linda demais. Partiu experimentar. Ai, gente. Que coisa mais linda essa saia. Ai, cheguei a suspirar aqui. Nossa, é muito, muito linda. Não, e o tanto que ela tem um caimento bonito. Veste super bem. Aqui, ó. Essa luz, ela fica dando reflexo. Às vezes não realça tanto a peça. Mas, sério, gente. É muito lindo esses detalhes dos botões. O tecido é mais grossinho, sabe? Nossa, eu amei, gente. Eu adorei com essa blusa. Com a blusa azul também. Eu acho que fica bem bonito a combinação de vermelho com azul. Fica bem legal. Várias blusas que eu tenho vão combinar super com essa saia. Amei muito, muito mesmo. Agora, essas duas peças que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei em dezembro ou novembro. Mas, eu levei na costureira essa semana, porque eu tava precisando de ajuste. E aí veio o casamento, eu fui me enrolando. E só agora que eu levei na costureira e ficaram prontas. E eu comprei no site da Dafit. E vou mostrar pra vocês. A primeira peça é essa calça pantacur. Lembra que eu comentei que eu tava querendo calça pantacur? Então, essa daqui foi uma das que eu comprei. E eu comprei ela no tamanho PP. E ainda assim ficou grande. Eu precisei fazer ajuste. Porque, geralmente, essas peças pantacur, elas têm uma forma muito grande. Eu sou baixinha, então fica comprida aqui, fica larga na cintura. Enfim, aí eu precisei levar na costureira pra ajustar. Essa calça é da Maria Filó. E eu amei demais, demais, demais. A qualidade é maravilhosa. Ela não é uma rota fácil. Eu já usei ela uma vez. Ela custou R$154,99, R$155. E valeu a pena cada centavo. Eu gostei muito mesmo. E ela fica bonita também pra colocar com cinto, sabe? Nossa, eu tô encantada e com certeza vou usar bastante. A calça não é surpresa pra mim. Eu já até usei ela. Eu amei demais. Quando eu usei, eu coloquei um cintinho fino, marrom. E eu gostei mais do que só assim. Mas é isso, ó. Depois do ajuste, ela ficou certinha. E ela é super versátil. Dá pra usar tanto em looks do dia a dia, quanto num look mais elegante, mais social. Este macacão, pantacour, nessa cor. É um verde, né? Tipo um azul petróleo que fala. É um verde meio azulado. Meio azul petróleo, não sei se é assim que fala. Sei que eu amei demais esse macacão. Ele é o tamanho PP da marca Veromoda. Custou R$199. E precisou de ajuste. Eu também levei ele na costureira. Porque ele ficou muito grande, assim. Ele não ficou pantacour. Ele ficou um longo pegando franga. Sabe? Aí eu fui e levei na costureira também. E ajustei. E aí, deu super certo. Ele tem um tecido mais grossinho. Que não é uma rota fácil. E eu amei. É uma das peças mais caras, né? Ele já beirou aí os R$200. Mas valeu super a pena. Porque ele é levinho, assim. Tipo, dá pra usar durante o dia. No dia a dia mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é uma peça mais elegante, né? Por causa desse modelo aqui, essa gola e desses botões. Dá super pra usar num evento mais social, assim, sabe? Eu amei muito, muito mesmo. Ai, eu amei esse macacão, gente. Achei a cor dele muito bonita. Achei ele super elegante também. Atrás, infelizmente, ele dá uma leve marcadinha. Mas, nada que uma calcinha sem costura ou um shortinho não resolva. Eu acho que ele deve ficar bem bonito pra colocar um cinto de outra cor também. Pra colocar com salto, um tênis. Gente, achei muito lindo. Essa cor é bem bonita. Curti bastante. E com o ajuste, ficou certinho. Bem pantacourt mesmo. Que ele tava bem compridão mesmo. Agora ficou ótimo. Me contem aqui nos comentários qual peça mais chamou a atenção de vocês. Com qual peça vocês mais se identificaram. E se vocês gostam de vídeos nesse estilo. Porque aí, de repente, né? Se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos, assim, depois. Quando eu comprar outras coisas, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!